Daqui a pouquinho aqui no Shopping Tour tem barra de moda feminina. Você vai comprar em 4 endereços festas a partir de quanto? A partir de 10 reais. Ó, no Shopping D, SP Market, Metrópole e São Bernardo do Campo e Shopping ABC em Santo André. Não sai daí não.